Amigos do programa do Pacheco, hoje na delegacia de polícia da cidade de Coruatá, vamos ver como é que está a delegacia hoje aqui em Coruatá, veja a situação, aqui não tem briga de vizinho, não tem boletim de ocorrência, o povo sumiu, sumiu, todos com medo do vírus, coronavírus, nem briga de vizinho está tendo mais aqui, olha, tudo calmo, o coronavírus espantou, todo mundo aqui da delegacia de polícia, nem boletim de ocorrência, olha, alguém me roubou, alguém me assaltou, confusão, por cima de confusão, pronto, acabou, aqui não tem mais nada, tudo calmo, todos com medo do coronavírus, voltamos para os nossos estúdios, direto da cidade de Coruatá, Maranhão, tudo calmo, todo mundo em casa, para os nossos estúdios.